Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu quero comentar sobre a polêmica envolvendo a comunidade do jogo nos últimos dias, que a galera tá caindo em cima, falando que o Fortnite tá muito ruim de ser jogado, tá sem graça, o jogo tá morrendo. E bom, acho que eu nunca falei sobre esse assunto especificamente aqui no canal, tipo um vídeo só falando sobre isso, mas eu acho importante falar hoje, já que o assunto Fortnite tá em alta no Twitter já faz uns 3 dias mais ou menos aí na categoria de videogame. Ou seja, realmente o assunto tá muito, muito forte. Sempre tem onda quando a galera vem criticar o jogo, falar que o jogo tá morrendo, e dessa vez a onda veio muito forte mesmo. E bom, Manos, pra começar eu já queria mostrar alguns dados pra vocês, tá confirmando 100% aí que o jogo não tá morrendo. Tipo, claro que quando a galera fala que o jogo tá morrendo, não é literalmente. A galera fala na atuição de dizer que o jogo tá ficando ruim e tudo mais. Só que mesmo assim eu quero mostrar alguns gráficos pra vocês que são interessantes. Olhem só, esse aqui é o gráfico de interesse do Fortnite em pesquisas no Google, que engloba o YouTube, logicamente, desde quando o jogo foi lançado. A gente pode ver que lá em 2018 o interesse era bem maior, o que é normal, e o interesse aqui nessa última semana é de 41. 41, no caso, é relacionado com o maior pico que teve, que foi naquela semana do dia 5 até o dia 11 de agosto de 2018, que teve interesse de 100, que foi a semana com mais interesse até hoje na história do jogo. Foi aquela semana de agosto daquele ano, não sei porquê, porque não teve nenhum lançamento de temporada nessa semana ali. Acho que o Cubo Kevin chegou no mapa, se não me engano. Mas enfim, foi a semana que Fortnite foi mais pesquisado no Google barra YouTube. E essa semana aqui tá em interesse 41, ou seja, um pouco menos da metade do pico total da história do jogo. Claro que, se a gente for pegar os gráficos lá de 2018 e também começo de 2019, o jogo decaiu muito, o que é normal, porque naquela época foi quando teve o hype do jogo. O jogo estourou em 2018, primeiro semestre de 2019 tava muito em alta também, e depois veio decaindo, o que é super normal, o jogo não tem como se manter no topo ainda por muito tempo. Todo jogo passa pelo período de hype, mas a gente pode ver que no último ano, por exemplo, nos últimos 12 meses, o Fortnite teve uma média de interesse. Claro, também deu uma leve decaída, se a gente parar pra pensar, mas foi muito pouco. Então dá pra dizer que sim, o jogo tá constante nesse último ano. Se a gente pegar começo de 2020 também, de lá pra cá, foi basicamente uma constante ali. Então o jogo se manteve. E, mano, o Fortnite não é um jogo novo, não é mais uma novidade. Já vai completar 5 anos do lançamento em setembro desse ano, do Battle Royale no caso. Então já é um jogo que tá consolidado no mercado. Tipo, não é uma novidade, já tá quase 5 anos, então já tá consolidado. Pro jogo realmente falir, pro jogo morrer, como a galera fala, tem que acontecer uma série de coisas negativas. Tipo, chegar muito hack no jogo, o que não acontece no Fortnite, é um ponto bem positivo do game, não tem hack basicamente. A empresa literalmente, né, cagar pro jogo, não ter mais atualização, que também isso não acontece com o Fortnite, né, apesar das atualizações terem diminuído. O jogo nunca parou, tá ligado? Que eu já vou comentar mais sobre isso também. Então, pro jogo morrer, vai demorar muito tempo e tem que ter uma série de coisas negativas, aí por parte da empresa, né, e tudo mais, por parte do jogo também. Então, claro, né, que o jogo não tá morrendo. Mas como eu disse, né, quando a galera fala que o jogo tá morrendo, não é literalmente. E sim, né, falar que o jogo tá decaindo, tá ficando chato. E bom, falando agora, né, especificamente dessa primeira semana do ano, né, do começo do capítulo 3, tipo assim, mano, a gente acabou de passar por um período de férias, né, onde a Epic Games não faz atualização massiva, né, os membros da Epic, né, entram de férias, o que é totalmente merecido, né, todo mundo tem que ter férias. E claro, né, que o jogo fica um tempinho ali sem conteúdo. Vai completar praticamente um mês, né, sem atualização massiva, mas o jogo não ficou parado nesse tempo, né, isso é uma coisa que a galera tem que levar em consideração. Porque nesse período teve o evento de Natal, teve muitas parcerias chegando, teve novas armas, né, novo item, no caso, né, que foi o barril de escudo semana passada. Hoje, né, chegou a tempestade, o tornado. Então mesmo que não tenha uma atualização massiva há quase um mês, o jogo não ficou parado, né, porque Games adiantou esse conteúdo. Claro, né, que ficou um pouco mais parado do que o normal, mas não ficou 100% parado. E a comunidade do Fortnite, a gente tem que concordar, tá mal acostumada. Eu tô mal acostumado, vocês tão mal acostumados, todo mundo, né, porque o jogo sempre teve muita atualização, e quando fica um período aí de 3, 4 semanas sem, já é quase, né, que um cúmulo aí na comunidade, a galera começa a reclamar bastante com o Epic Games, mas como eu disse, né, o jogo não ficou parado, o Epic Games deu uma adiantada nesse conteúdo. Outra coisa que a galera também reclama, né, então, esclarecendo essa parada de conteúdo, não é problema, né, porque na semana que vem já vai ter atualização massiva, e depois vai voltar ao normal, né. E outra coisa, assim, né, que o pessoal tá reclamando muito, é a questão, né, das armas, o desbalanceamento, principalmente da SMG, do rifle MK7, e bom, isso aqui também é outra coisa, né, que acontece com bastante frequência, né, e um ponto muito importante, como mudou a loot pool completamente, agora no capítulo 3, é claro que no começo vai ter problema de loot. Então, manos, é uma coisa normal, né, e a Epic Games entrou de férias, então é só questão de tempo, eu acho que já na próxima semana, a Epic Games vai fazer um balanceamento nessas armas, que a galera mais tá reclamando, o SMG e o rifle MK7. Sim, eu acho também que as armas tão apelonas, mas isso também não é motivo, né, do jogo tá injogável, né, o jogo, ah, vou parar de jogar por causa disso, porque se a gente parar pra pensar, a Double Pump era justa ou não era? Obviamente que não era, né, tanto é que nem era uma Tati, era um bug, né, aí do jogo, e ficou por muito tempo, né, então, naquela época tinha muito player, então não dá pra dizer, né, que só por conta do desbalanceamento de arma também, né, a galera vai tá parando de jogar. Visando agora lá do competitivo, eu não tenho muita prioridade pra falar do competitivo do jogo, né, como que tá jogar campeonato, já que eu não jogo, então essa parte eu não posso comentar muito, beleza? Mas de resto ali, como eu falei, questão de conteúdo, agora começo do ano é normal, a galera tá reclamando, então é normal ter essa noção que o jogo tá sem conteúdo. Se a gente parar pra pensar, quando teve o lançamento do capítulo 2, ficou muito mais tempo sem conteúdo, né, porque Games trocou tudo, né, trocou mapa, trocou tipo, a mesma coisa que agora no capítulo 3, mas naquela época ficou muito mais tempo sem atualização, e eu não vi a galera reclamar tanto, né, como tá reclamando aqui nesses últimos dias. E, manos, outra coisa muito importante, né, que eu quero falar, é a questão de bolha, uma bolha social, vou dizer assim, que a gente tem essa noção, né, que o jogo tá decaindo por conta de muitas pessoas famosas comentarem isso. Eu não tô criticando, né, o pessoal que comenta opinião, porque todo mundo, né, tem a sua opinião, então se a pessoa acha que o jogo tá ficando ruim, é o direito dela achar isso. Só que o que acontece, quando a gente entra no Twitter, né, que é a principal rede social, aí que a galera usa, né, pra criticar e tudo mais, a gente vê, né, lá, criador de conteúdo famosos, pro players falando que o jogo tá morrendo, e quanto mais pessoas vai falando, mais a gente vai tendo essa percepção que de fato o jogo tá morrendo, e por isso aumenta cada vez mais essa onda de players pensando que isso tá acontecendo, tá ligado? Mas eu quero falar uma coisa pra vocês, isso é realmente só uma noção de quem mexe muito em rede social, né, quem acompanha, aí a galera que acompanha o jogo em rede social. Se a gente pegar o maior criador de conteúdo, o maior pro player do Brasil, pegar o número de seguidores, né, que ele tem no Twitter, que eu falei, né, que é a maior rede social que a galera usa pra falar do jogo e tudo mais, não chega nem perto, né, do número de jogadores que tem no Fortnite aqui no Brasil. Ou seja, a maior parte dos jogadores não acompanha o jogo em rede social, tá ligado? Não acompanha aí a opinião da galera, da comunidade, só quer saber de jogar o jogo, tá ligado? Acho que muitos de vocês que estão assistindo agora o vídeo nem sabiam, né, que o jogo tava sendo tão criticado, porque justamente nem acompanham o jogo aí nas redes sociais. Então, muita gente, como eu disse, não tá nessa bolha, então nem sabia que o jogo tava sendo criticado, né, só tava jogando o jogo, tava se divertindo, e não tem essa noção distorcida da história, vou dizer assim, né, então é uma questão também de percepção, né, como eu acompanho bastante, né, o jogo em rede social, claro, né, por conta aqui do meu canal também, eu vejo muito isso, né, eu, por exemplo, vou dar a minha opinião, lá na temporada X, o primeiro capítulo, eu tava gostando muito daquela temporada, tava me divertindo demais, né, e muitos amigos meus estavam voltando a jogar o jogo também naquela época, então se eu não mexesse em rede social, vou dizer assim, lá na temporada X, eu ia pensar que o jogo tava estourado, tá ligado, tava no pico ali, né, no auge, porque eu tinha essa noção, só que como eu mexia bastante no Twitter, eu entrava lá na época, a galera criticou muito a temporada X, só que olha só como é questão de visão, né, eu tava me divertindo muito, amigos meus, jogando bastante também aquela temporada, só que quando eu entrava, né, em rede social, a galera criticando, eu já mudava um pouco minha noção, né, já pensando que o jogo realmente tava decaindo, então como eu falei pra vocês, é muito essa questão também, né, de você tá muito ligado em rede social, né, que a galera às vezes critica tudo ao mesmo tempo, então a gente acaba tendo essa noção que o jogo tá morrendo, mas como eu mostrei pra vocês, né, questão de gráfico, o Fortnite, né, tá constante nos últimos dois anos basicamente, né, o jogo não tá morrendo em si, essa questão, né, do galera reclamar, é uma questão também muito de começo do ano, como não tá tendo conteúdo, o Epic Games não tá, né, balanceando as armas novas que chegaram, porque é capítulo novo, então tudo de novo acaba tendo problema no início, né, então é só questão de tempo mesmo, acho que é mais uma daquelas ondas, né, que vem pra criticar o jogo, mas que logo vai passar, né, pelo menos essa é a minha opinião, e comparando agora, né, com outros jogos, por exemplo, olhem só, essa aqui, né, são as linhas de interesse do Fortnite e do GTA V, por exemplo, o GTA V, né, linha em vermelha, o GTA V, né, se manteve ali acima, né, no começo ali de 2021, essa aqui é do último ano, tá, a gente pode ver, né, que ficou um pouco abaixo no final do ano passado, e agora, né, vai subir um pouquinho, né, quase a mesma coisa, o interesse praticamente igual do Fortnite e o GTA V, que é um jogo gigantesco, então dá pra dizer que o GTA V tá morrendo? Logicamente que não, agora colocando o LOL na história, o LOL ali em linha amarela, dá pra ver que numa hora tá mais baixo, depois sobe a média, praticamente igual o Fortnite, né, como dá pra ver ali no canto esquerdo, naquelas barrinhas, tá ligado? Se a gente colocar o CS, por exemplo, nessa história toda, fica um pouco abaixo dos três, e o CS tá morrendo? Logicamente que não, e isso eu tô levando em conta só aqui no Brasil, tá esse gráfico de interesse aqui no Brasil no último ano, se eu colocar no mundo todo, olhem só como o Fortnite fica muito mais acima, porque no Brasil, né, o Fortnite é um pouquinho, né, mais abaixo em comparação com o mundo todo, a gente pode ver que no ano passado, né, nesse último ano, o Fortnite teve mais que o dobro de interesse do LOL, por exemplo, então será que o LOL tá morrendo? Como eu falei, logicamente que não. Então são gráficos, né, que mostram dados, né, que o jogo tá ainda assim em alta, claro, né, como eu falei, em comparação lá com 2018, 2019, o jogo decaiu, questão da galera ter reclamando de balanceamento de armas, isso o Epic Games vai corrigir, porque ele sempre corrige, né, quando a galera reclama, e como eu disse, é uma luta tipo nova, novo capítulo, sempre vai ter problema no começo, então vai ter sim uma certa dificuldade, como uniu agora, não vou dizer assim, a questão das férias deles, eles não tarem, né, digamos que se concentrando, nem consertar o jogo, né, porque o pessoal tá de férias, logicamente, acaba que tudo se uniu, né, pra essa onda vir na rede social, a galera reclama bastante do jogo, mas eu acho, né, que isso tudo vai passar aí, porque isso acontece a cada, sei lá, uns seis meses, né, a galera reclamando que o jogo tá morrendo, agora essa onda veio bem forte, né, por isso achei um assunto importante, né, pra ser destacado aqui no vídeo. Questão de gameplay também, né, como eu disse, balanceamento de armas, balanceamento de jogadores também, né, questão de matchmaking, isso aí já é um problema, já faz tempo do jogo, então eu não acho, né, que isso foi um problema aqui dessa última semana em específico, né, pra galera que tá reclamando também, então no geral, eu acho que é só uma questão também de percepção, né, a galera que mexe muito em rede social, né, que acompanha o jogo, a comunidade, acaba vendo, né, muita gente famosa falar que o jogo tá ruim, tá chato, e acaba tendo essa noção por si só também, né, mesmo se divertindo com o jogo, acaba tomando essa opinião ali, né, da galera mais famosa como uma opinião real, e realmente isso acontece muito, não tô criticando essa galera, mas tô dizendo que quanto mais gente, né, famosa vai falando, mais isso vai se tornando real, né, a galera acaba tendo essa noção, pelo menos essa é a minha opinião do assunto, né, já que eu acompanho a comunidade já faz muito tempo, desde o início aí, vou dizer assim, e eu vejo, né, essas ondas aparecerem há vários meses, e essa aqui, né, veio bem forte, acho que é mais uma dessas ondas que vai passar, tá, a galera daqui a um tempo vai acabar babando ovo do jogo de novo, vou dizer assim, né, porque isso aconteceu, por exemplo, no começo do capítulo 3, a galera, né, falando muito bem do Fortnite, né, que o jogo voltou a ser legal, e agora, né, um mês depois, já tá dizendo completamente o contrário, pra tu ver como são realmente coisas que, né, que a galera muda de opinião rapidamente, né, por conta dessa bolha que eu falei, na minha visão, pelo menos. Mas então é isso, mano, esse foi o assunto de hoje, um assunto um pouco mais delicado, né, se tratando aqui, né, do fim do Fortnite, vou dizer assim, comentei a sua opinião sobre o assunto, eu achei importante falar sobre isso hoje, já que, como eu disse, nessa última semana, nos últimos dias, vem sendo muito comentado no Twitter, achei importante comentar com vocês aqui no canal, quero saber, claro, o que vocês acham disso também, né, se você concorda com a minha opinião, se você não concorda, enfim, né, fica à vontade pra comentar, afinal, cada um, né, tem a sua opinião, sua visão a respeito, né, do que tá acontecendo aí com o jogo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!